Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é o Jair Simorais. Pessoal, estamos aqui em Capão Alto, sentido Lagoa Grande, sentido escurinho, tá bom pessoal? Então, aqui um pouquinho atrás de nós, aqui você conhece a região, aqui é o Queijo, é chamado Queijo e Cia, é uma grande empresa de Capão Alto, uma empresa muito respeitada aqui e muito valorizada. É uma empresa, assim, gente, muito top, aqui de Capão Alto, ao qual a gente tem muito orgulho de ter conhecido o seu Fernando Mello, que é o proprietário. Gente, ele começou aqui numa banquinha e hoje, gente, é um império gigante, é hotel, é o Queijo e Cia, que é um restaurante, serve café, almoço, eventos, esse galpão aqui que você vê aqui embaixo é feito eventos, tem hotel, tem o posto de combustível, é uma potência, é uma potência, um grande abraço pra ele. Então, gente, então estamos aqui hoje no nosso Na Estrada, aqui é a Lagoa Grande, Capão Alto, onde você vai viajar conosco. Nós estamos indo, pessoal, na lua cheia, a gente fez, assim, muitas reportagens até hoje na lua cheia, que é um lugar, assim, muito, muito querido, muito bem visto aqui no nosso canal. Somos amigos lá do pessoal do Aldinho, da Dona Sônia, da Adriana. Então é isso, gente, estamos indo lá porque está acontecendo lá um troço bem legal, provavelmente você já viu no canal, o vídeo na estrada, o vídeo que sai depois, geralmente, então, que é os tropeiros, né? Existem algumas comitivas fazendo o caminho até Vacaria, pelo menos eu já vi três, pessoal, a comitiva paulista, aquele que é amigo nosso, que a gente, um ano e meio atrás, um ano e quatro meses, a gente entrevistou eles aí, eles fizeram Cruz Alta Sorocaba, acho que 1.700 quilômetros no longo da mula, tá? Eles estão fazendo esse ano Mafra Vacaria, no Rodem Internacional, então, imagina, gente. Então, você vai ver muito aqui, gente, muitas matérias do Rodem Internacional, que é de 4 a 11 de fevereiro agora, hoje é dia 25, mas você vai ver muita matéria, inclusive, você veja bem, são três comitivas que eu vi que vão passar por aqui, que é uma, essa comitiva paulista de Mafra, que é uma comitiva aí super, super badalada, super seguida nas redes sociais, a comitiva paulista, é um abraço para eles, eles fazem, eles são bem profissionais, imagina, fizeram 1.700 quilômetros, gente, uma tropeada, não sei se é uma das maiores do Brasil, mas é a que o Nubo Rural fez, entendeu? Meu Deus do céu, gente, então, isso é uma loucura, né? Aí, pessoal, a segunda, que é que eu vou me encontrar, que eu marquei com eles ali, é uma comitiva que é um pessoal de Mafra, São Mateus e Papanduva, gente, pasmem, eles estão indo de cargueiro, tá? A comitiva paulista tem um carro, um caminhão de apoio, onde o caminhão de apoio tem beliche, eles pausam e dormem aonde... em qualquer lugar, soltam as mulas aqui e dormem aqui, se quiser, nesse corredor aqui, aí, assim, bem profissionalizado, né? Um negócio deles, porque eles têm um caminhão de apoio, né? E lá tem beliche, eles dormem dentro do beliche. Detalhe, essa comitiva vacaria, que eu vou entrevistar, eles saíram, não sei se é Papanduva ou Mafra, você sabe que eu andei lá, a gente é longe, tá? Porém, é tudo no cargueiro, tudo que eles têm é como os tropeiros antigamente, todos os pertences deles, tá no... tá no... tá na... como é que eu vou dizer pra vocês, gente? Tudo que tem tá ali, tá? Então, gente, é uma loucura isso, tipo, a comida deles tá no cargueiro, eles não têm onde dormir, eles dormem no galpão, isso aí, tudo a gente vai ver. Se eles têm colchão, se não tem, se tem saco de dormir, então, pessoal, assim, é uma doideira, você imaginar, sabe, você imaginar isso que eu tô falando pra vocês, fazer essa atropiada. olha só, gente, então, vocês estão vendo a imagem, que linda que é? Eu sempre trago pra vocês, gente, os melhores caminhos, os caminhos que são mais bonitos, eu faço questão de filmar pra vocês, e aqui, gente, aqui não poderia ser diferente, aqui não poderia ser diferente, aqui a gente... eu sei que esse caminho, eu tinha três opções de caminho pra mim, mas eu escolhi esse, porque é o mais bonito, pra mim compartilhar com vocês, pessoal do canal, eu gosto, eu gosto muito de compartilhar as andanças com vocês, tá bom? Então, pessoal, é... então, né, vocês me desculpem que às vezes a gente grava algum na estrada, ficou muito nítido isso, sem o microfone, eu tô com o microfone aqui, o microfone tá no... tá em mim aqui, sabe, e quando eu gravo o na estrada, você vê muito... muito barulho externo, a minha voz ficou um pouco mais baixinha, igual se a minha voz seja muito potente, mas o microfone da câmera é virado pra frente, então ele tem uma tendência a pegar a voz, mas é pro lado da frente, aqui não, e você veja bem, isso são coisas, pessoal, que a gente vai corrigindo ao decorrer do tempo, olha só, gente, então tem o pessoal trabalhando no Mataburro aqui, vamos ver como é que nós vamos passar, certo? Olha só, pessoal, prefeitura do Cabo Alto fazendo manutenção no Mataburro aqui, e aí eu filmei um pouquinho pra vocês, pessoal, como eu tava falando pra vocês, e aí a gente vai colocando, então, gente, você veja bem, o que é mais legal, é que as coisas, tudo que você, tudo que você procura, anote essa frase, tudo que você procura, no fundo, tá procurando você, tá? se você tá procurando ganhar um pouco mais na sua vida, ter uma renda melhor, existem lugares que estão procurando pessoas iguais a vocês, só que você tem que fazer uma coisa, você tem que ter ação, ação tem poder, então toda vez que você sai de casa, em direção a, em direção a esse, a isso, isso acontece, agora, se você ficar em casa, na zona de conforto, não vai acontecer nada, tá bom, minha gente? então é isso pessoal, vamos junto aqui, nós estamos aqui em Capão Alto, na Lagoa Grande, e aí pessoal, a gente tá compartilhando um pouco, das nossas andanças, com vocês, é você aí do outro lado, e aí, como eu falei, ah, você tá procurando alguém pra sua vida, no outro lado, tem alguém procurando também, então, você tem que, é, na verdade, nem tanto é ação, você tem que vibrar numa energia boa, se você quer uma, por exemplo, se você, é energia gente, é energia, por que que o canal chega, a muitas pessoas, por que que o canal chegou a você, por que que esse canal assim, você, por que que esse canal chegou até você, e você assim, se encanta com ele, por que, eu tava vibrando nessa energia, entendeu, por que a gente vibra nessa energia gente, então a gente tem que vibrar, naquilo que você procura, se você vibra, é, coisas negativas, coisas negativas acontecerão, tá, mas eu não sou especialista nisso, pra falar pra vocês, eu apenas dei uma pincelada aqui, então gente, eu tô muito feliz, de ir lá, poder mostrar, esses tropeiros, especificamente agora, esses tropeiros, eu não sei se eles já chegaram ou não, eu escolhi esse caminho também, porque, de repente, a gente pode até encontrar eles na estrada, mas lá perto da lua cheia, então pessoal, como eu falei pra vocês, é uma, a vida da gente é isso, né, você, você vai, você vai andando, e as coisas vão acontecendo, essa que é a grande verdade, tá bom, se você ficar parado, nada vai acontecer, então, minha gente, aqui, aqui, provavelmente, foi um lugar, onde foi melhorada a estrada, ó, foi colocado uns cascados e tal, e muito bem, então, minha gente, e de forma geral, como eu falo sempre pra vocês, as estradas, nos interiores, hoje em dia, é show de bola, tá, hoje em dia, é show de bola, a gente anda com um carro mais alto, pra gente poder andar com mais conforto, e mais rápido, porque na verdade, os carros 4x4, são os melhores pra andar a estrada de chão, indiscutível, tá bom, minha gente, então, a gente tava falando dos tropegos, a comitiva paulista, a comitiva de vacaria, e tem outra comitiva, que tava passando por Urubici, que é um pessoal lá de Santo Amaro, perto de Florianópolis, que tão indo a vacaria, então, e essas comitivas, elas vão ser recepcionadas, lá na vacaria, essas comitivas, vão ser recepcionadas, lá na vacaria, no dia 4, de fevereiro, eu vou fazer de tudo, pra estar presente lá, pra receber, porque, eu tô, eu tô em uma ponta, e nessa ponta, eu já vi que estão passando, três comitivas, indo até lá, detalhe, pessoal, existe um passo, que, chamado, Passo de Santa Vitória, que é um passo terrível, já fiz reportagem lá, só que assim, é um lugar de passo, aonde os tropeiros passavam, é um lugar terrível, a gente tem relato, de pessoas, de tropeiros, que faleceram ali, de, de cavalo, seu beco, que é o senhor que cuida do passo, que é o guardião, eu já fiz uma entrevista com ele, lá no passo, vamos digitar aí, JJ88, Passo de Santa Vitória, que aí você vai ver, uma reportagem completa, do JJ, de histórias, lá nesse passo, ele é um passo assim, gente, de 80, 100 metros, mas gente, ele é terrível, assim, é o Rio Pelotas, e outra coisa, o Rio Pelotas, nessa região, ele não dá passo, em outro lugar, entendeu, e aí, o que que eles falaram, o pessoal foi, até o passo ontem, dois dias antes, para ver se dava o passo, e eles falaram que não, que o Rio está muito cheio, está muito perigoso, então é melhor não arriscar, aí o que que eles fazem, eles desviam a rota um pouco, e passam pela ponte, aqui em Capão Alto, tem uma ponte, e é isso gente, então para você ver, toda a dificuldade que os tropeiros passavam, nessas rotas de antigamente, você passar com mula, com gato, com porco, então é uma coisa assim, sabe, gente, de a gente pensar, o que os nossos antepassados passaram, gente, foi surreal, sabe, a gente, quando a gente fala em tropeirismo, eu acho que toda vez que a gente, cara, que a gente, que a gente, fala de tropeiro, eu acho que a gente tinha que fazer uma oração, e emanar boas energias, para almas dessas pessoas que estiveram na estrada, porque gente, foi, o que eles passaram na estrada, eu digo para vocês que, com toda a consciência que o JJ tem hoje, com todos os caminhos que a gente andou, a gente, a gente ainda não tem noção, do que esse povo passou, porque a vida boa que a gente tem aqui, dentro de um carro, 4x4, indo em direção lá, entendeu, aqui, aqui gente, é frio para nós, tá, aqui hoje é, é janeiro, gente, 25 de janeiro hoje, está 26 graus, tá, 26, 30, olha, e assim, um dia que o outro que chega em 40, entendeu, então, aqui, aqui gente, é frio, e é frio de doer, tá, eu sou daqui, eu sou nascido, sou criado aqui na região, gente, esse frio aqui é de doer, aqui fora, sabe, é de doer, e todo mundo, eu, eu, Jason, JJ, eu, eu fazia o caminho a cavalo, para ir na escola, 5 horas da manhã eu levantava, 5 e meio eu saia, e eu ia para a escola estudar, gente, é muito frio, sabe, é muito frio, assim, é muito legal para o turista, é muito legal para vocês que vêm aqui, vocês ficam ao redor do fogo a lenha, dá uma neve, você fica lá fora um pouco, aí daqui a pouco você entra, dentro do ar condicionado e tal, mas gente, juro para vocês, assim ó, juro de verdade, que é muito, é muito foda, tá, muito, assim, é realmente aquele frio de doer, sabe, isso eu tenho certeza, disso que eu estou falando para vocês, então, e aí tudo que os tropeiros passaram, tudo dos tropeiros, por exemplo, o meu avô foi tropeiro, o seu Zeca Pires, o pai do seu Enio, o pai da mãe, o pai do seu Manuel Moraes, que era o pai da minha mãe, foi tropeiro também, lá nos campos dos padres, em Urubici, 180 quilômetros, da minha casa, mais ou menos, o meu avô tinha um terreno arrendado, o seu Manuel Moraes, e ele fazia todo esse trecho a cavalo, para lidar com o gado dele lá, então, gente, assim, e muita coisa, sabe, é muita coisa dentro do tropeirismo, o meu pai, ele fez, assim, com o meu avô, algumas tropeadas, o meu pai é o filho homem mais velho, então, meu pai chegou a fazer algumas tropeadas aqui, de capa alta, coxilha rica, uma coisa assim, 3, 4 dias, 4 dias, entendeu, então, é uma experiência, assim, tem o lado bom, tem o lado bom, sabe, mas tem o lado da dificuldade, sabe, tem o lado da dificuldade, porque assim, nossa, mas vaca bonita, gente, olha só, mas vaca, muito linda, eu vou mostrar para vocês aqui, porque, porque é necessário, olha, olha que linda, gente, olha, encontramos um lote de vaca aqui, muito lindo, pessoal, aqui é, é sentido coxilha rica, tá, deve ter dado uma foto muito bonita, encontrando um lote de vaca aqui, sentido coxilha rica, bom, pessoal, e, e aí, aquela vaquinha terneirinha, vou mostrar para vocês aqui também, sabe, olha só, então, pessoal, é, falar para vocês assim, é, é, sabe, é, é só o prazer que você tem de andar aqui na coxilha rica, é só andando aqui para você saber, essas coisas que você vê por aqui, que é tipo uma, um touro aqui, olha, olha só um touro, um touro charolês aqui, bem bonitão, olha ali, gente, mais umas vacas ali, e é por aí, minha gente, então, então, o que que acontece? Então, o que que acontece, pessoal? Hoje em dia, olha, a gente mudou de propriedade aqui, então, gente, hoje em dia, deixa eu conversar com vocês uma coisa, é, a vida mudou, né, a vida mudou, como disse o meu pai, foi, meus dois avós foram tropeiros, eles conquistaram, eles conquistaram patrimônio, assim, com essa dificuldade, com toda essa dificuldade, eles prosperaram, e aí, eu acho que, o JJ, eu venho numa situação, aonde que, hoje eu entendo, em ser, talvez, essa é a primeira vez, que eu vou usar esse termo, um predestinado, em mostrar tudo isso aqui, para vocês, talvez, a junção, disso, que eu fui uma pessoa, que lá no comecinho da minha vida, eu vivi isso, eu vivi na roça, eu vivi no sítio, até os 16 anos, 16 para 17 anos de idade, depois eu fui para o colégio agrícola, que foi a mesma coisa, depois, eu vivi um pouquinho, em lajes, foi coisa de três meses, depois eu retornei para, para Capão Alto, uma cidade de, 2.600 habitantes hoje, então, como é que eu vou dizer, eu acho que a vida preparou, o Jason, para ser esse contador de histórias, aqui para vocês, poder contar, poder mostrar, esse pessoal aqui, a comitiva paulista, a comitiva de vacaria, poder mostrar a eles, gente, essa comitiva que está fazendo, no cargueiro, sabe, indo a vacaria, no cargueiro, isso que eles não estão levando, gente, você veja bem, levar em consideração, que eles não estão levando, nada para vender, né, eles estão levando, gente, eles estão levando, os cargueiros, mas é com a alimentação deles, o que eles precisam para a viagem, você imagina que o tropeiro, gente, ele levava, ele levava, ele tinha que levar o sustento, né, então, eu defendi, o pai do Nersinho, nosso Nersinho, aqui do canal, se eu estou falando, se eu estou falando, uma coisa que você não está entendendo aqui, é porque você ainda não é seguidor raiz, você ainda não, você ainda não assistiu muitos vídeos aqui, o Nersinho, uma pessoa que mora sozinho, no meio do mato sem luz, e ele aparece aqui no canal, hoje aparece, umas duas, três vezes por ano, antigamente, ele aparecia quase todo mês, e aí, o pai do Nersinho, gente, ele era tropeiro, o pai do Nersinho, ele era tropeiro de gado, ele era contratado para levar, tipo, eles tinham, né, uma comitiva, uma equipe, de mais ou menos, pessoal, uns seis amigos, e eles eram contratados para levar a tropa de gado, de um lugar a outro, por exemplo, para levar uma tropa de gado daqui a Capinzal, e esse é um caminho que o meu avô falou, que o meu avô fez, Capinzal, porque Capinzal passava o trem, e aí, eu não sei se lá tinha o matador, que levava os bois, levava o charque, ou, ali mais terneiro, gente, mais uns terneirinhos, galera, gente, atirar para cima, atirar para devagar aqui, para mostrar para vocês, olha ali, gente, ó, olha ali, os terneirinhos, terneirão, na verdade, né, terneirão, ó, gente, eu vou, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desses terneiros, aqui, porque são muito bonitos, olha só, gente, ó, gente, isso aqui é gado criado a pasto, gado, ó, tem uma porção de terneiro aqui, ó, aqui é um lugar, a gente chama, cestia, isso aqui, isso aqui é campo nativo, tá, gente, é, olha que bonito que é, por isso que eu vim por aqui, para mostrar para vocês, tá valendo muito a pena, pessoal, aí, o que que é, gente, é, o que que eu estava falando, o, então, eles eram contratados, o pai do Nirsinha, ele era contratado para levar, um exemplo, ah, tem 100 bois, para levar da coxilha rica, até no, até, até, pinzal, aí, eles cobravam o X, entendeu, gente, vamos dizer assim, sei lá, vamos dizer que o preço era 3 mil reais, para cada tropeiro, ele ia com a sua mula, e ele tinha o compromisso de pegar 100 bois aqui, e entregar 100 bois lá, então, era uma coisa assim, então, então, é, o tropeiro de porco, entendeu, tinha tropeiro, tinha tropeiro, carteiro, que eu fiquei sabendo que era, o tropeiro que, por exemplo, que pegava as cartas, em Criciúma, e entregava em Lages, se eu não me engano, ele era um tropeiro carteiro, todas as cartas, ia no, ele era um tropeiro carteiro, não me pergunte como, né, mas, dá para você imaginar, sei lá, ele com 3 mulareadas, cheia de cartas, tinha, como é que é, os que transportavam valores, então, tinha tropeiro, gente, assim, e, e o detalhe, e o legal do JJ, gente, que a gente não conta, a gente não conta essa história tudo de uma vez, a gente vai contando aos poucos, sabe, a gente vai pegando depoimento das pessoas, quem sabe um dia, a gente faça um, a gente faça um livro, de alguma coisa, de algo disso, que, ou alguém, que assista tanto o canal, e a gente cede direitos autorais, porque a gente está, de verdade, contando uma história, o fato que aconteceu, a pessoa pegar, assim, juntando todas as histórias do JJ, por exemplo, sobre tropeiro, e, escrever um livro, porque, nossa, gente, o tropeirismo, aqui tem um, aqui tem um livro, gente, olha aqui, viu, não, um açude, olha que bonito, gente, é muito, está aqui o JJ, olha ali, gente, então, como eu estava falando para vocês, então, pessoal, eu acho, eu acho que, é muito, é muito valoroso, tudo isso, sabia, é muito valoroso, nós podermos, fazer, sabe, fazer tudo isso, e, e, e aí, cada história, é uma, cada, cada pessoa, que a gente entrevista, que foi tropeiro, ou que foi filho do tropeiro, né, de tropeiro, ele, traz alguma coisa de diferente para nós, e, manda um exemplo, a gente poder somar tudo isso, a gente poder somar, é, o homem da roça, né, tudo que ele viveu, tudo que ele, como que ele viveu, e como que ele vive hoje, sabe, gente, é maravilhoso, maravilhoso, a gente poder, poder contar o que era, o que era, o que é, e o que ser, né, por exemplo, como a gente mostrou essa semana no canal, um agricultor, seu Beto, Betinho de Mafra, que construiu um avião, então, isso, de verdade, foi uma reportagem, é uma reportagem inédita, do Dr. Jato, sabe, assim que eu considero, uma reportagem muito, muito valorosa, porque a gente está dando uma visão, assim, pessoal, uma visão, uma visão de futuro, sabe, uma visão de futuro, aqui, pessoal, isso aqui, essas casinhas, é de dar sal para o gado, tá, o gado, ele é, ele ganha uma mineralização no coxo, ele ganha só isso, tá, ele ganha vacinas regularmente, como uma pessoa, algumas vacinas parasitas, né, que, ou banhos e tal, e, a única coisa, que esse gado nativo, que eu mostrei para vocês, que ele ganha, é uma pequena mineralização, sei lá, que é, 100 gramas, que ele come por dia, às vezes nem isso, no coxo, ele ganha uma mineralização, como uma pessoa, que toma um calço, assim, alguma coisa de sentido, o gado ganha essa mineralização, desses coxos aqui, e o normal, é, é tudo a passo, tá, eu não sei quantos por cento, dos bovinos, do gado do Brasil, que é um rebanho, de mais de 200 milhões, de cabeças de gado, olha só, do Brasil, são, é, são, são produzidos assim, a campo nativo, então, por isso, eu já, eu já encontrei senhor, mais velho, que falou, ó, não, não, não tem carne mais saudável, do que um boi, produzido a pasta, esse pasta aí, ó gente, que é pasta nativa, tá, não tô falando de pasto, pasto plantado pela mão do homem, pasto híbrido, né, a gente tá falando, a gente tá falando em pasto, nesse pasto aí, tá, nesse pasto, nesse pasto, como é que é o nome, meu Deus do céu, pasto, 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 pasto nativo, e nessa região, tem o pasto, nessa região, pessoal, tem um pasto chamado capimimoso, esse que você tá vendo à direita aqui, de vocês, é o pasto comum na Cochilha Rica, pessoal, daqui a pouco a gente vai estar entrando aqui na Cochilha Rica, e aí, o cachorrinho, gente, o cachorrinho atacando o carro, não é só na cidade que cachorro ataca carro, tá, no círculo também, e aí, gente, assim, como eu tava, e aí, esse capim chamado capimimoso, é um capim que tá aqui há milhares e milhares de anos, e ele é um capim que, gente, é um capim, então, é um capim nativo, e por isso que é chamado Cochilha Rica, porque é plano, tá, já já nós vamos chegar na Cochilha Rica, porque é plano, e esse pasto, ele é muito nutritivo pro gado, tem muita proteína, tá bom, minha gente? A gente, daqui a pouquinho, a gente vai estar chegando nos campos da Cochilha Rica, são campos diferentes, tá, a gente tá vindo aqui por uma, por um caminho alternativo, um caminho por dentro aqui, essa estrada aqui é uma estrada municipal, daqui a pouco a gente sai no município de Lares, mas é uma estrada muito por dentro, assim, das propriedades, ó, gente, isso aqui é uma coisa, é uma, é uma planície comum na Cochilha Rica, tá bom, minha gente? Vamos junto aqui, a gente vai conseguir alcançar, é, o corredor das tropas daqui a pouco, vamos ver se a gente consegue, até o final desse vídeo, a gente consegue avistar os tropeiros, não tem como a gente saber, se consegue avistar ou não, porque, eu acredito que eles, que eles já devem estar lá na lua cheia, esse horário, porque eles iam fazer hoje, no dia de hoje, 30 quilômetros, e 30 quilômetros, gente, é uma coisa muito, para um cavalo, para um tropeiro, assim, não é muito, sabe, não é muito, aqui a frente, pessoal, nós vamos passar, ó, aqui tem mais gado, mais terneiro, aqui já são os terneiros um pouco maiores, olha aí, gente, mais uns terneirinhos, pessoal, eu vou mostrar para vocês, o capim mimoso, o capim mimoso, é isso aqui, esse aqui, gente, é o capim mimoso, tá bom pessoal, esse aí, é o capim mimoso, famoso capim da coxilha rica, mais a frente aqui, pessoal, andando, um pouquinho, nós vamos, nós vamos, nós vamos se deparar, pessoal, com uma coisa bem curiosa, que é o trilho do trem, é, trilho do trem, aqui passa o trem, pessoal, regularmente, todos os dias, aqui, provavelmente aqui nós já estamos na região escurinha, capão alto, a gente passa para o lado de Lages, e depois a gente volta para o capão alto, porque a fazenda Luaxi é município de capão alto, deixa eu arrumar um pouco essa caminha aqui, que ela estava um pouquinho torta, deixa eu, aqui, acho que aqui está bom, e aí pessoal, aqui é o trem, pare, olhe, escute, tá, a gente tem muita atenção, e ele, ele é um, ele, essa, essa região, pessoal, do trem, do trilho do trem, vou mostrar o trilho do trem para vocês aqui, olha aqui, gente, aqui está o trilho do trem, aqui está o trilho do trem, muito, é muito difícil, gente, dar a coincidência, da gente estar passando e ver o trem, já aconteceu, inclusive, eu estava em uma casa que mora perto, e eu consegui filmar o trem, porém, pessoal, aí o que que acontece, aí, próximo ao trilho do trem, o que que tem, deixa eu girar aqui o caminho, ficar na estrada aqui, e aí, gente, o que que tem, é, ele é meio que corredor, ele é um lugar aonde não, o gado não chega, sabe, é como, o asfalto, né, tem um corredor para, não ter acesso de animais, porque, o que que acontece, gente, o trem, se vê uma vaca, sei contato por moradores aqui, o trem tem que acelerar, atropelar aquela vaca, infelizmente, para não ter perigo do trem, é, desencarrelhar, e vir a sofrer um acidente maior, então, o trem, gente, o trem, ele, ele pode, ele pode acontecer, de, se tiver gado, assim, perto do trilho do trem, que tem acesso ao trilho, ele, realmente, ele, 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 ele é problema para o produtor, que gera perda, né, acontecem atropelamentos, muitos, muitos fatais, então, pessoal do canal, estamos muito felizes aqui, ó, estamos entrando, coxilha rica agora, encontramos ali um lote de vaca, coisa mais linda do mundo, que nós ganhamos o dia de ver, são, é gado comum, que a gente chama, e a conta é a seguinte, é, é um gado comum, o que tem, é um gado comum, que tem, como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar para vocês, é um gado comum, que, são vacas comuns com touro puro, essa é o que o pessoal faz aqui, é vaca comum com touro puro, sai, sai bons terneiros, entendeu? Então, você olha nas vacas, elas são pelagem, todo tipo de pelo, mas você olha nos terneiros, eles, eles são até meio parecidos, porque ele tem um pai, um pai P.O., um puro de origem, tá bom, minha gente? Então, vamos junto aqui, aqui, esse trecho aqui do trilho para lá, isso aqui é lajes, tá, pessoal? Isso aqui é lajes, então, nós vamos junto aqui, pessoal, que é a estrada, no momento, ela é uma estrada, como é uma estrada alternativa, ela não é uma estrada muito rodada, sabe? Então, é uma estrada, mas está tranquilo, pessoal, estamos muito felizes de estarmos compartilhando com vocês, um pouco das nossas andanças aqui, pessoal, fica no vídeo que nós estamos chegando no corredor das tropas, o corredor aonde passavam as tropas, sei lá, gente, 1700, 1800, as tropas passavam aqui, existe aquelas mulas, né, que vinham de Sorocaba, cruz alta, Sorocaba, Sorocaba, cruz alta, passavam por aqui, por esse local aqui, aqui que passa a comitiva paulista, aqui que passa a comitiva bacaria, o pessoal revivendo o caminho dos tropeços, vocês vão ver o JJ um pouquinho agora, abrindo a porteira, tá bom? Já volto aí, vou ter um vídeo. Pessoal, quando nós falamos em corredor das tropas, é uma coisa como isso aqui, tá? Vou dar um pouquinho aqui, para eu poder compartilhar com vocês um pouco disso aqui, porque realmente a gente precisa compartilhar, é aquilo lá, tá vendo? É aquele corredor lá, feito de pedra, feito pela mão humana, tá? Ó, e aí, dentro desse corredor, passavam os tropeiros, ó, mais ou menos, julgo eu que uns 30, e sim, 40 metros de uma margem a outra, era o corredor das tropas, aqui nós estamos entrando, ó, aqui é a Taipa, lá é a Taipa, então aqui, gente, também era o corredor das tropas, ó, tá vendo? Então eu vou, eu vou sair um pouco, para mim poder compartilhar com vocês um pouco dessas, andando, nesse lugar aqui, para vocês entenderem o que que era esse tal do corredor das tropas, olha só, olha só, gente, o corredor das tropas, pessoal, ele foi feito, ele foi feito por quê? Como é que é uma região, olha só, gente, ó, aqui, pessoal, é uma região de fazendeiro, que é coxilha rica, tá? Como é uma região, pessoal, de fazendeiro, o que que acontece? O pessoal criava gado, misturava gado e tal, às vezes algum tropeiro engraçadinho até levava alguma criação, deixava, sei lá, aconteciam alguns, alguns problemas, e aí o que que aconteceu? O que que acontece com isso, pessoal? Aconteceu que os fazendeiros da região fizeram o corredor, e aí colocaram o nome de corredor das tropas, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer muito vocês, esse cara até agora, no vídeo que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja, eu vou seguir a minha viagem aqui, a gente não encontrou os tropeiros aqui, mas aí esse é assunto pra outro vídeo, grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer, que céu, vai aparecer o link pra vocês no vídeo, não assiste, não é? Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência, e até a próxima. Valeu, gente.